Boa noite galera, mais um vídeozinho aí, cidade do Rio de Janeiro, sexta-feira à noite, bastante gente aí pela rua, e nós aqui fazendo mais um vídeozinho para a galera ir acompanhando aqui como anda a nossa cidade do Rio de Janeiro, hoje o trânsito pelo menos pelo que eu vi aí não está lá grandes coisas, que está cedo ainda, oito e pouca da noite aí, mais ou menos, deve ser mais oito e quinze, oito e vinte, bastante gente pela rua, e vamos que vamos, Largo do Machado, vamos dar um rolezinho aí, filmando a cidade, falando um pouquinho dos acontecimentos e mandando também aquele já abraço para a galera, galera do canal aí que assiste os vídeos, que comenta, moleque ele parado no meio do caminho ali, bom, coisa boa não vai sair, estão ali como quem não quer nada, mas vamos que vamos, um abraço para a galera do canal, galera que assiste os vídeos, que comenta, galera que perguntou, muita gente perguntando aí, forte abraço para todos vocês aí que perguntaram sobre os vídeos, se não ia sair mais, como é que andava e tudo mais, vamos aí, fiz mais um vídeozinho, era para ter feito um outro na semana passada, só que semana passada houve um probleminha aí, que aqui o tempo ficou horrível, com jeito de chuva, aí não deu para fazer um vídeozinho não, que aí eu preferi nem sair de moto, fiquei mais tranquilo aí, porque o tempo ficou feio, choveu um pouco, chuviscou, aí eu decidi não arriscar, mas hoje está legal, está bacana, sexta-feira está um clima agradável, então vamos lá, queria mandar abraço aí para o Divino de Três Rios, é divino, aí ó, esse é para tu, hein, mostra aí para a galera aí, Lulu, mostra para a minha tia, abraço também para o parceiro de Duque de Caxias, Lourenço, grande Lourenço, sempre aí, marcando presença no canal, já pediu para fazer um videozinho também, não esqueci não, Lourenço, lá daquele museu, Museu do Amanhã, é que eu não tive por lá ainda, está muito tumulto aqui no Rio de Janeiro, centro, está horrível de se andar, mas eu vou lá, qualquer dia, fazer um videozinho lá, que parece que o negócio lá está bonito, está bacana, vale a pena fazer um registro aí para a galera do canal, vamos ver se eu entro aqui, está tumultuado, avessa, mandar também um abraço para a pequena Kiarinha, que tira onda na escola com as amiguinhas que eu estou sabendo, mostrando o vídeo e mostrando o abraço que eu mandei para ela, bacana, Kiarinha, grande beijo para você, mas ó, só mostro os vídeos vídeos na hora do intervalo, viu? Nada de ficar mostrando durante a aula, hein? Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá que daqui do Rio eu fico sabendo. Tem uma galera também, aqui é a Praça São Salvador, fica cheia de gente aqui, ó, cortei um pouco minha fala para mostrar, fica cheia de gente nos barzinhos aqui. Galera, sexta-feira à noite, né? Sexta-feira é sexta-feira. Mas vamos lá, tem uma galera também lá de Aracaju, que tem a Suzuki também, que é a moto que eu tenho, né? Para quem não sabe, é uma GSR 150. E tem uma galera lá que gosta de moto e já morou no Rio. E eles disseram que ficam vendo os vídeos para matar a saudade do Rio, ver como é que está a cidade, que eu vou falando, vou mostrando obviamente também, né, no vídeo, mas vou falando da cidade também, dos acontecimentos, o que que rola, o que que não rola. Vamos que vamos. E a galera fica de lá dizendo que fica vendo os vídeos e matando a saudade daqui do Rio de Janeiro. Bacana, forte abraço é para todos vocês aí, de Aracaju, os suziqueiros aí, de plantão. Enfim, para todo mundo aí que curte os vídeos de moto, está pedido para eu falar um pouco da moto também. A moto está aí, galera. Até agora, está normal, não tive dor de cabeça com ela ainda. Adquiri a moto em 2012. Final de 2012, se não me falha a memória, agosto de 2012. Está certo? E me deu poucas... Poucas coisas de manutenção que eu fiz nela. Coloquei no canal tudo que eu fiz, preço, tem tudo no canal. Quem quiser ver de forma mais detalhada, a minha revisão, quanto é que foi, está aí no canal. Quando deu problema na ignição dela, botei no canal também, o que que foi. Felizmente, foi tudo coisa simples. Já troquei bateria, a ignição tive que dar uma limpeza. Tive que trocar a boia do combustível, porque o marcador do combustível dela não é 100% preciso. Isso eu já li em diversos outros canais aí da galera que tem a Suzuki 150. E geral fala isso. O próprio mecânico me falou isso também, quando eu comentei com ele, que não é 100% preciso. O negócio, de repente, está alto e despenca de uma hora para outra. Ele não vai devagarzinho, ele é meio que, ele vai de etapas, não é gradativamente, assim, parece que ele dá uma despencada. Então ele não é 100% preciso. E eu já tive que um dia trocar também essa boia de combustível que tem um dia que parou de marcar. Aí fica difícil, né? Você tem um marcador que não marca combustível, não rola. Mas foi isso, basicamente foi isso. O marcador, a ignição, mais o quê? A bateria que eu falei e deixa eu ver se teve mais algo. Acho que não. Acho que foi só isso. Abriu também aqui um negocinho aqui. Aqui tem bastante opção aqui de restaurante. Aqui, a galera, dá para fazer a festa. Então foi isso. Foi tudo coisa barata. Nada caro, absurdo. Eu coloquei os valores todos aí. Quem quiser, dá uma olhadinha no canal com calma aí, que eu falo tudo isso. E a revisão que eu já fiz nela também. Botei valor de revisão, coloquei valor que se paga de PVA, para manter uma moto dessa. Pode ir, meu amigo. Valeu. Quanto é que se paga para ter uma moto dessa, de PVA? Ih, rapaz, aqui é complicado. O carro está tudo quanto é lado. Então é isso. Está tudo no canal aí, mas de forma geral, é uma moto que não me dá dor de cabeça, não. O custo de manutenção dela é baixo, bebe pouco. Eu também não ano muito, eu estou com 7 mil quilômetros rodados em média. 7 mil quebradinhos com uma moto de 2012, né? Vocês podem ver aí o que eu estou falando se comprova em números, né? Ou seja, anda pouco. É mais moto de andar final de semana. Eita, vai passar o ciclista aí. Vai, ciclista. Ai, vocês me quebraram o ciclista, ia passar aí. Então é isso. Só para vocês saberem aí, conforme me pediram aí, para falar da moto, quilometragem, é isso. 7 mil e poucos quilômetros. Na revisão eu não cheguei a trocar nada. Assim, nada que eu digo é... Nenhuma peça, tá? Mas óleo, filtro, isso é de lei. Isso é o... É certo. Fez revisão, troca, que é a melhor coisa que você faz. Para manter a moto sempre novinha. E mesmo fora da revisão também eu estou sempre trocando. Óleo e filtro. Não custa muito. É um custo relativamente baixo. Tá? Para você ter uma moto aí que vai te servir. Sem te dar dor de cabeça durante um longo tempo. Falando nisso, tem até que trocar novamente. Tá? A Suzuki fez um recall há pouco tempo. Eu mandei um e-mail para eles, mas até agora eles não me responderam. Aliás, não marcaram, né? Já responderam dizendo que vão agendar. Até agora nada. Estou esperando. Está meio devagar o negócio aí. Vou entrar em contato com eles de novo para ver aí esse recall. Parece que é uma pecinha aí. Que tem que trocar. Nada muito sério não. Mas tem que fazer, né? Não adianta ficar de embrumação. Eles podem ter certeza que... Quem menos está gostando dessa história sou eu. Que tenho que levar a moto lá. Ficar sem ela de repente e tudo mais, entendeu? Então... O aspecto de eu ir lá fazer o serviço e eles não ganharem nada em cima... Pode ter certeza que é a menor das dores de cabeça. A dor de cabeça maior é a minha. Então... Quanto antes fizer, melhor. Se livra logo, tem que fazer. Não é? Vou ligar para lá de novo para ver. Mas tirando isso... Só paz e amor. Nada a reclamar. Sei que a moto já saiu aí de... De linha, né? Já parou de fabricar. Pretendo ficar com ela. A não ser um dia que... Eu vejo aqui e não acho mais peça. Manutenção ficou complicada em virtude de ter saído de linha. Mas por enquanto eu pretendo ficar. Vamos torcer que a moto seja uma moto boa. Que dure bastante tempo. Que não é uma moto visada. É uma moto tranquila. 150 cilindradas. Não gasta muito. De manutenção. E PVA de moto é caro. Naturalmente falando. Mas de uma 150 não é... Os mais caros que tem, né? As cilindradas maiores são mais caras. A revisão dela também... Não foi uma revisão barata. Eu não achei barato. Mas... Fazendo na Suzuki, na autorizada. Tudo muito mais caro. Não tem para onde correr muito não. Tá certo? Então é isso aí, galera. Esse videozinho foi mais para dar um alô aí para vocês. Mandar um abraço para a galera do canal. Que eu estava devendo. Pequena quinharinha. Que fica lá na expectativa. Para mostrar para as amiguinhas da escola. E para a galera toda aí para dar... Um alô. Mostrar um pouquinho da cidade. Como é que andam aqui as coisas. Nesse eu falei mais da moto. Mandei mais um abraço. Mas... Fazendo mais vídeos aí. Sempre... Falando aí da... Da cidade aí. Como é que andam as coisas por aqui. Que ultimamente não está fácil não. Mas eu não vou falar nesse vídeo não. Que... Esse vídeo é mais voltado aí... A esses assuntos que eu abordei. Do que... Falar de como anda... O nosso Rio de Janeiro. Que não está fácil não. Eita. Vamos costurando aqui. Vamos costurando aqui. Para sair dessa confusão. Aqui eu parei. Isso aí galera. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui. Fui.